Beleza, eu vou lá A estação de trem É pra cá, virar direita aqui e esquerda É, faz assim, atravessa aqui na faixa de pedestre, tá vendo? Aí você vai aqui e já entra nessa direita aqui É, dá no mesmo, é aqui, você vai aqui reto É que aqui é mais seguro, né? Atravessa na faixa e tal É pra cá Isso, você vai aqui E segue Obrigado pela informação Pô, calma aí, vamos dividir isso aí Eu falei com ele primeiro, pô Deu 50 conto, pô Vamos dividir em algum lugar aí Eu falei com ele primeiro, pô Caralho, maluco, deu 50 conto, véi E era pra ser só seu, que você falou pra ele primeiro mesmo É justo, né Caralho, estouro, hein, mano Não, é só você Seguindo nessa rua direto Mas que é isso? Mas que é isso? Oxe, me deu 50 conto Será que foi caixinha? Caralho, era pra ser seu, hein Não Que azar da porra seu Nossa, estouro aí, mano Então, ele perguntou a estação e me deu 50 conto de caixinha E era pra ser seu, você respondeu primeiro, né? Pô, valeu, que ideia que dá E é de verdade, né, mano Nossa, estouro aí Se você entrar aqui, dá pra ir por aí que ele falou também, dá pra ir Mas se você for por aqui, você já sai direto da mesma coisa, né? Então tu vai, mas vai por aqui que é melhor Vai melhor, tá bom Muito obrigado pela informação aí, tá bom? Vai, peraí Valeu Mas eu te dei informação pra ele Caralho, ele me deu 50 conto? Não, peraí, mas ele... Mas eu me amei então, pô Não, mas ele me deu 50 conto Ah, mas eu te dei informação Chega aí E 50 reais é por quê? É por quê? É pela caixinha? É pela caixinha? É pela caixinha Puta, obrigado, mano Não, mas ele me deu... Ele me deu... Ele me deu de caixinha, pô Ele me deu de... Caramba, bicho Peraí Não, é falsa, pode ser falsa Deixa eu ver direito? E era pra ser tu, hein? Não, não, amor Você quer 5, 10% ou eu te dou? Olha, o negócio é o seguinte, irmão Esse é o nosso segurança eficiente pra caramba Ele toma conta das 52 lojas Se quiser fazer um teste aí, é o Vicentão Vê se ele tá esperto Que apê, Vicentão? Ô, Diego, como é que tá a loja aí? Sem problema? Fica à vontade, já vi que você conhece, a casa é sua Fica esperto aí, tá bom? A casa é assim, ó Fica à vontade, tá, irmão? Valeu, querido Fica à reunião ali Valeu É... É, a camiseta verde Não, nesse não Nesse não, é o outro, pelo amor de Deus É o de verde Meu Deus do céu Nesse não... Putz aí na área da bebida Ele é bom, cara Não, não é esse daí, não Não é esse, ó O cara tá saindo fora, meu irmão O cara é da bomba Solta, solta Esse daí é o outro Tá no corredor de limpeza Ó lá, ó, tá no corredor que tu tava aí agora Voltou Lá na porra Nesse não Meu Deus do céu, nesse não, Vicentão Alô, lá, escuta Vicentão Passou por você aí agora de... Meu Deus do céu Tá indo com a blusa carregada de coisa ali, ó Em frente, no corredor de limpeza Agora ele voltou aqui pro corredor da bebida Pelo amor de Deus, cara Observa Eu tô descrevendo Não é esse É o de camisa listada O camisa toda florida Meu, mas você é burro, cara Que ineficiente você é Ó lá, ó Não, esse não Olha aí, ó O cara passou aí, ó De novo Para, meu Para com esse espancamento, velho Você só tá complicando a situação Deixa de ser burro Pelo amor de Deus, velho Voltou pro primeiro agora Não é o tiozinho, não Não, tiozinho, não, não, não Não é ele não Meu Deus do céu O rapaz tá do seu lado aí, Vicentão Não é esse tiozinho, não Tu vai matar o tiozinho Aí, agora entra aí nesse corredor Aí não, velho Meu Deus do céu Vicentão, alô Escuta É o rapaz de verde aqui, ó De brusa, brusa florida Você tá pegando o cara errado Você tá pegando o cara errado Olha ele lá na sua frente Na sua frente, olha lá Ele tá de óculos lá O outro O outro aí, além de tudo Pelo amor de Deus, você é desastrado, hein, velho Pelo amor de Deus, olha Não vai sobrar oportunidade Pra mim não mandar você embora